O tema dessa palavra é o preço das distrações, diga comigo, o preço das distrações, diga mais forte, o preço das distrações Eu quero começar com um texto maravilhoso que está em 1 Timóteo, capítulo 18, versículo 19 Observem nesse texto algo muito forte, algo muito importante, que Timóteo é discípulo de Paulo E Paulo está dando a seguinte instrução para Timóteo, combata o bom combate, mantenha-se firmado nas palavras proféticas Que foram dadas a seu respeito, e mantenha a boa consciência, para que você não venha naufragar na fé, como Emineu e Alexandre Essa palavra, boa consciência, mexe muito comigo, porque a boa consciência está associada ao foco Nós somos uma geração muito distraída, e as nossas distrações custam muito caro para nós As distrações tem provocado destruição em famílias, as distrações tem provocado a perda da saúde As distrações tem feito com que pessoas percam oportunidade de negócios, oportunidade de emprego Porque estão distraídas, nunca uma geração teve tantas informações à sua disposição, quanto a nossa geração Portanto, é importante entender que a quantidade de informações, são inimigos do foco, da atenção Então o foco, ele me faz ter a consciência e percepção clara do mundo, do que está à minha volta E faz com que eu também consiga regular meus pensamentos e sentimentos Eu vou seguir um pouco mais, dizendo que existem dois tipos de distração Existe a distração que é sensorial A distração sensorial é quando eu estou falando e alguém de repente levanta, passa na sua frente E você olha, você se distraiu, é uma distração sensorial, algo externo roubou a sua atenção Mas a pior das distrações é a emocional É quando nós não temos e não prestamos atenção no que estamos pensando Não prestamos atenção e não temos foco no que nós estamos recebendo aqui Nas informações que entram aqui E isso nos toma de tal maneira, que a gente começa a sentir coisas, sem entender porque estamos sentindo Nos distraímos por completo, por causa de um sentimento Aí somos tomados pela ansiedade, somos tomados pela depressão, somos tomados pelo medo E todos esses sentimentos, eles tendem a nos roubar o foco E se roubam o foco, vai roubar a oportunidade Se roubam o foco, vai roubar relacionamento Se roubam o foco, vai roubar a sua saúde Então em o nome do Senhor Jesus, o que eu tenho para nós nessa noite É a seguinte mensagem Desperta a igreja do Senhor Você que está me ouvindo aqui agora, desperta Está no tempo de nós termos a boa consciência Não fique entorpecido com as coisas que estão acontecendo na sua vida Não se encante, mantenha o seu foco naquilo que realmente importa Aí nós temos alguns exemplos bíblicos De pessoas que perderam o foco por causa das suas emoções E o texto que eu quero abrir com vocês está em Gênesis capítulo 21 verso 17 Nós temos em Gênesis 21 verso 17 A história de Agar Agar, a serva egípcia de Sara Que teve o seu filho com Abraão, o filho Ismael Com consentimento de Sara O menino Ismael estava em casa Mas Deus cumpre a promessa e de Sara nasce o filho da promessa Isaac Quando os dois já estavam crescidinhos Ismael começou a ter conflitos de irmãos Com Ismael Sara não gostou daquilo e falou para Abraão Olha, manda essa mulher embora com esse menino Abraão acha aquilo duro demais E Abraão vai orar E Deus fala para Abraão o quê? Faça tudo quanto a sua mulher Te diz para fazer E a Bíblia nos fala que Abraão pegou água, pão Deu para Agar e para o seu filho E o dispensou para o deserto Quando eles caminhavam no deserto Algo acontece A água acaba E nós sabemos que está no deserto sem água A morte é iminente O quê que acontece? Agar se distancia do menino Ismael E vai chorar De um lado Ismael chorava De outro Agar chorava E algo muito forte acontece No versículo 17 do capítulo 21 Deus porém ouviu a voz do menino E o anjo de Deus chamou do céu Agar E lhe disse O que tens Agar? Essa pergunta ela é muito forte Porque quando Deus faz uma pergunta É porque Deus quer a sua atenção Não é porque Deus não tem a informação Deus nunca pergunta algo Porque Ele está desinformado Deus te faz uma pergunta Para que você possa refletir Possa ter atenção E o que Deus está dizendo É o que tens Agar? A pergunta de Deus é O que está acontecendo? Será que Deus não sabia O que estava acontecendo? Deus sabia o que estava acontecendo No entanto Deus estava naquele momento Dizendo para Agar Eu me importo com o que você está sentindo Eu sei que você se sente abandonada Rejeitada Desprezada Mas eu me importo com você Fale para mim o que está acontecendo Aquela pergunta com certeza Começou a trazer consolo Aquela alma tão aflita E logo em seguida A segunda palavra do anjo Dirigida a Agar É Não tenha medo O que o anjo agora está dizendo é Você não está sozinha Primeiro Eu me importo com você Diz o Senhor Segundo Eu não vou te desamparar E eu acredito que cada palavra dessa Cada vez que o anjo Se dirigia a Agar Algo no interior dela mudava Algo dentro dela A perspectiva dela Começava a mudar E por último Ele diz Porque Deus ouviu a voz do menino Daí onde está Aí ele vem Ergue-te Diga comigo Ergue-te E ele continua Levanta o rapaz Segura-o pela mão Porque eu farei dele um grande povo No versículo seguinte O que a Bíblia nos diz Abrindo Deus o poço O que Deus fez Por que Deus abriu os olhos dela Porque ela estava Distraída Por causa das suas emoções Como ela estava Prostrada Com lágrimas nos olhos E o que Deus diz para ela Primeiro Deus diz Eu me importo com você Eu estou com você Levanta de onde você está E a Bíblia fala Que quando ela levantou Já não havia lágrimas nos olhos E quando ela levantou O que ela viu Ela viu que o Deus Que permitiu ela ir pelo deserto É o Deus também Que garantiu a provisão para ela Deus nunca vai permitir Você enfrentar uma situação difícil Sem garantir o escape E a provisão Se você ainda não o encontrou É porque você está perdido Nas suas emoções Mas hoje Deus te trouxe aqui Para te dizer Ele se importa com você Você não está sozinho E ele te dá uma palavra de ordem Levanta Para de ficar prostrado Porque quem está prostrado Limita a sua visão E te impede de enxergar Aquilo que eu já provideciei Para você O fato é que as distrações A pergunta que eu me faço De tempo em tempo O quanto tem me custado As minhas distrações? O quanto as suas distrações Estão te custando até agora? Quanto? O quanto? O quanto elas ainda vão continuar Te custando? É tempo de nós Nos despertarmos Um outro Ponto que rouba o nosso foco O passado O que Deus tem para você Está à sua frente A Bíblia nos conta Lá em João Capítulo 5 Versículo 5 A 9 Eu gostaria que projetasse João Capítulo 5 Versículo 5 A 9 Estava ali um homem enfermo Havia 38 anos Jesus vendo-o deitado E sabendo que estava assim Há muito tempo Lhe fez uma pergunta Qual foi a pergunta Que Jesus fez? Mais forte Qual foi a pergunta Que Jesus fez? Essa pergunta É uma pergunta direta É uma pergunta óbvia Se alguém está enfermo Há 38 anos E você lhe faz uma pergunta Quere ser curado Qual a resposta Que aquela pessoa Teria que dar? Qual a resposta Que você daria? O foco dele Não estava naquilo Que Jesus estava Para realizar O foco dele Estava naquilo Que os outros Não fizeram por ele Olha o que a Bíblia nos diz Respondeu-lhe o enfermo Senhor Não tenho Ninguém Que me ponha no tanque Quando a água É agitada Pois Enquanto eu vou Desce outro Antes de mim Então Lhe disse Jesus Levanta-te Toma o teu leito E anda E a Bíblia diz que Imediatamente Ele levantou Tomou o leito E andou Não perca a oportunidade Daquilo que Deus Está para realizar Na sua vida Nesses dias Pare de ficar Falando para Deus Das coisas Que os outros Não fizeram Ou fizeram Contra você Tire o seu foco Dos outros E comece a olhar Para Jesus 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 está aqui Existem coisas maravilhosas Que Ele quer realizar Na sua vida E não estão no passado Estão à sua frente Estão no futuro E é impressionante Que com o H O anjo faz uma pergunta Qual foi a pergunta? O que tens? E agora o anjo Não, agora o próprio Jesus Está fazendo uma pergunta Para aquele homem Querem ser curados? Impressionante Que o anjo Diz para ela Levanta-te E o que Jesus Diz para esse homem? Levanta-te E a Bíblia nos conta Que Ele Imediatamente Se levantou Para quem é jovem Há muito tempo Sabe Que se você Ficar muito tempo Agachado Levantar Imediatamente É difícil Sim ou não? Agora imagina 38 anos Sem ficar de pé E a Bíblia nos conta Que imediatamente Ele se levantou Imediatamente Significa que foi Naquele momento Deixa eu te dizer uma coisa Você sabe Qual é a velocidade Do agir de Deus Na sua vida? É a velocidade Da resposta Que você vai dar Para a palavra Que Ele está te dando Aquele homem Só levantou Imediatamente Porque imediatamente Ele atendeu A palavra Do Senhor Jesus Tem gente Que demora demais Levantar Quando Deus fala Por isso Eu estou te dizendo Levanta-te 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 Se posicione Tire o seu foco Daquilo que te rouba Tire o seu foco Daquilo que não é de Deus Tire o seu foco Daquilo que está destruindo A sua alma Suas emoções E comece a olhar Para aquele Que tem vida E vira em abundância Para você Então nós temos Pessoas que estão O foco dela Está Nas emoções Ela é dirigida Pelo que sente E ela não consegue Enxergar nada Que está à sua volta Existe aqueles Que o foco Está no passado Existe aquele Que o foco dele Está sempre Naquilo que ele não tem Tudo que ele faz É orar Falar para Deus Eu não tenho Deus eu não tenho Eu não tenho dinheiro Para ir para o congresso De mulheres Eu não tenho tempo Trabalho muito Não tenho tempo Eu não tenho dinheiro Eu não tenho saúde Eu não tenho força Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Querido Deus nunca vai multiplicar Zero Zero por zero Ou por qualquer número É igual a Zero Deus Vai multiplicar Quando houver Alguma coisa Eu vou te dizer Deus nunca te deixou Sem nada Deus sempre Dá sementes Então para Para de ficar Falando Você não tem Tira o seu foco Do que você não tem O cego Batimeu O que ele não tinha? O que o cego Batimeu não tinha? Visão E o que ele fez? A Bíblia fala Que ele Ele clamou Gritou Gritou Ao ponto de incomodar E falarem para ele Calar a boca E ele fez o quê? Gritou mais alto Então deixa eu te dizer Uma coisa O que chamou A atenção de Jesus Não foi o fato De ele ser cego O que chamou A atenção de Jesus Para aquele homem Foi o fato De ele usar O que ele tinha A voz dele Então deixa eu te dizer Uma coisa O que você não tem Não mexe com o coração De Deus O que você não tem Não move a mão de Deus Mas o que vai mover A atenção de Deus E os olhos de Deus Para você É quando você começar A usar aquilo Que você tem Para chamar a atenção dele Usa o que você tem Ah, mas eu não tenho nada Você não tem nada Porque o seu foco Está no nada O seu foco Está em ser vítima O seu foco Está em receber E nunca entregar Há uma passagem bíblica Em 2 Reis Capítulo 4 Verso 2 De uma das Esposas Dos discípulos De Eliseu O marido dela Morre Os dois filhos Estão Prestes a ser levados Como escravos Por causa das dívidas Que aquela mulher acumula E ela se dirige Até o profeta Eliseu E a Bíblia nos conta Que Eliseu Lhe fez uma O que o anjo Fez para cá O que o anjo Fez para cá O que Jesus fez Para aquele homem Que estava com 38 anos Ali no tanque de Bethesda E o que o profeta faz Faz uma pergunta E qual foi a pergunta A pergunta é O que te hei de fazer E ele já entra Dizendo Diz-me O que tens em casa Qual foi a resposta dela Qual foi a resposta dela Não tenho Não tenho Aonde o foco dela estava No nada No que ela não tinha Mas ainda bem Que ela falasse Eu não tenho nada Hum Deixa eu ver Ah não Eu tenho uma 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 botija De azeite E o que que acontece O profeta Manda Ela ir para casa Com os dois filhos Ir aos vizinhos E pegar várias vasilhas Vazias E pegar aquela Botija de azeite E fazer o que Fazer o que Faz assim comigo Mais forte Vai Derramar O que que ela tinha Um pouquinho E o que que ela fez Derramou nas vasilhas vazias Quando é que acabou o azeite A gente fala Ah quando acabou as vasilhas vazias Não O azeite acabou Quando ela parou de derramar O pouco que tinha Para encher as vasilhas vazias Tem gente que fala assim Não mas eu não posso Abrir célula Porque eu não tenho tempo Eu não tenho talento Eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Eu tenho muito pouco disso Eu tenho Vai continuar com pouco Porque se você não tem disposição Para derramar na vida de outros Você vai continuar Pouco Pequeno Miserável Medíocre Não eu tenho muito pouco Eu não posso dar oferta Vai continuar sem dinheiro Para pagar o aluguel Pegue o pouco que você tem Tira o foco E coloque o seu foco Na palavra profética E derrama Diante de Deus Você é o que você foca Vou dizer de novo Você é o que você foca Me diga onde está o seu foco Que eu te direi Quem você é E vou te dizer mais O diabo não tem medo de você O diabo tem medo do seu foco Por isso todo investimento de Satanás É para te distrair Antes de Satanás te destruir Ele te distrai E essa é uma das estratégias mais Artilosas de Satanás Hoje Não é uma guerra Não é um conflito direto Que está destruindo os cristãos Mas são as distrações São distrações E distrair Na batalha Com certeza te torna Uma presa fácil Para Satanás Por isso eu te convido A meditar nessa palavra E a se posicionar E a se posicionar